O Repórter 10 agora se encontra aqui na zona sul de Teresina, aqui no Morro do Cambota. Realmente o Morro do Cambota, a gente pode dizer que é um morro mesmo, porque a gente está em cima de uma serra. Veja aqui a paisagem do Morro do Cambota, mas aí os policiais da delegacia de homicídio fez a captura daquele rapaz ali que conseguiu fugir do sistema prisional. Através de denúncia, vocês localizaram o indivíduo? É, rapaz, denúncia. Denúncia nós tivemos ontem lá, agora ficamos lá, conversamos, mas aí ele passou batido, né? Só que essa bronca aí era de 2006, aí chegou agora de 2015, eu não estou devendo essa bronca aí que eu já paguei. Ele disse, não, rapaz, que é meu irmão que era foragido, o irmão dele é aquele que assaltou o delegado JJ. Irmão não, irmão não. Fomos consultando direitinho, fizemos todas as pesquisas direitinho, um foragido, sentenciado há mais de 5 anos de cadeia. Eu não fugi do sistema não, cidadão. Ah, puxei essa cadeia aí, é porque essa... Você já pagou a sua pena? Eu já, já paguei. Ele é de Timor, mas ele estava aqui, ele estava entocado aqui na, aqui na vila, a vila, no Parque Eliane. Parque Eliane. Quer dizer que o crime que ele cometeu foi em Timor ou foi aqui na capital, em Teresina? Foi em Timor, e aqui ele estava praticando o crime de tráfico, ele estava vendendo droga aqui na área. Nem nesse morro aqui eu ando, nem com droga eu mexo, cidadão, que ontem eles fizeram a vistoria, todo dia não acharam, foi nada. É de Ivan Bernardo de Carvalho, Vugo Bola, e aí vai até a pena dele aí, tem aí dizendo até o ano? Cinco anos e quatro meses. Olha aí, ele está por dentro dele. Cinco anos e quatro meses. E qual foi a tua broca lá? 157. 157. Assalto. Assalto. O assalto em Timor ou foi em Teresina? Em Timor, não dei broca aqui não. E nem essa broca eu não estou devendo. O que é que você fazia aqui na região? Eu sou trabalhador, eu moro aqui, minha mãe mora no Parque Eliane, mestre. Parque Eliane, essa motocicleta é sua? Não. Não tem moto não, mestre. Não tem, né? Se eu fosse traficante eu tinha carro, tinha moto, tinha avião, tinha dinheiro para sair da cadeia, cadê o dinheiro para sair da cadeia, cadê a droga? Aqui tem um bocado de traficante aqui, cara, eu vou te dizer, tem um bocado de traficante aqui nessa região, eu não tenho avião não, certo? E todos são traficantes. E tem o que, tem moto, tem carro, e eu tenho o que, ó, tem um chinelozinho aí. Pelas informações da polícia, chegou até você, você ontem se passou pelo irmão seu. Ele é meu irmão mesmo, o que está preso, o que está foragido lá é o que está preso. Quer dizer que você não é foragido? Não, não. Já comunicamos, já o segundo depil, o pessoal da polícia de Timor, o sistema prisional e tudo, vamos entregar na central de flagrante. De Timor? É, de Timor. Eu vou sair, você vai ver como eu vou sair. Então tá aí, ele disse que vai sair, né? Aí nem sou eu que vou dizer, é o juiz, né? É o policial que tá fazendo a prisão dele e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.